Olá, penches, piscianos e piscianas! Vamos agora para as previsões do seu signo nesse mês de abril de 2022. Mas antes, comenta aí qual é a data do seu aniversário para que possamos emanar boas energias, boas vibrações a você nesse mês. Por acaso, eu também sou pisciana, eu sou do dia 12 de março. Certo, gente? Mas bora lá, bora lá, vamos continuando o vídeo aqui que eu vou te contar tudo. Vem comigo agora, então. Só te digo uma coisa, que fase, tia? Hum, abril de 2022 será um mês realmente muito dinâmico na vida de todos os piscianos. É um momento de muito agito, de muito movimento, de mudanças, mas também alguns probleminhas poderão surgir. Seu mês de abril já começa com uma lua nova em sua segunda casa de finanças, trazendo o calor e o fogo do sol para iluminá-lo e também novas maneiras de maximizar seus lucros. No entanto, o governante desta loucura é Marte, que está sendo desafiado por Saturno na metade do mês de abril, então cuidado com maus hábitos. O pico do trânsito de Marte e Saturno é apenas de quatro dias após a lua nova. E é quando ambos os planetas se juntam e esse trânsito pode afetar bastante a nossa saúde mental. Então, se puder, faça alguma atividade que possa aliviar a tensão. E se puder, desacelere um pouco até passar essa fase, como falei, e que fase, tia? Mas não é só problema e coisa ruim, não. Afinal, tem muitas coisas boas também. Vênus está junto com Júpiter e isso lhe traz boa sorte, principalmente no setor de trabalho e dinheiro. Vênus traz também um certo magnetismo para você que permite que você obtenha o que você quiser com o uso do seu charme. Como a oitava casa lida com o dinheiro de outras pessoas, este pode ser um excelente momento para trabalhar com outras pessoas ou até para solicitar empréstimos, caso seja necessário para você, caso você esteja pensando nisso. E se você tem um parceiro de negócios, também há uma boa chance de que seus avanços nas finanças o beneficiem muito de alguma forma. O final do mês, devido à presença de Plutão, provavelmente será um momento para compartilhar ideias intensas. Esse trânsito só dura cerca de um dia, mas com Plutão, até mesmo o evento mais rápido pode ser impactante. Amor e relacionamentos para peixes em abril de 2022. O amor é um belo presente para se ter na vida. O amor permitirá que você veja todas as belas características do seu parceiro, da sua parceira, mesmo quando você estiver com problemas. Então, resolva os problemas com amor e as coisas irão tender a dar mais certo para você. A vida fica mais leve e mais fácil quando a gente tem amor. É como se o amor minimizasse os problemas. Então, eu lhe desejo amor e mais amor. E para quem ainda está para encontrar o amor, este é o momento para você começar a namorar. Então, vá lá fora e conheça pessoas. Eventualmente, no final do mês, muito provável, você encontrará aquela pessoa que encherá o seu coração. Seja paciente consigo mesmo. Se ame acima de qualquer coisa e o amor vai te encontrar. Aqueles piscianos ou aquelas piscianas que estão com o coração partido, que estão sofrendo neste momento por amor, acalme-se o coração e as coisas vão dar certo. As coisas vão melhorar para você. Não perca a sua fé. Não perca a sua esperança. Não se concentre muito em algo que não deu certo. Concentre-se em como restaurar o seu coração e continuar a vida. Daqui a pouco as coisas se ajeitam e você poderá recomeçar. Provavelmente com uma pessoa nova que está destinada a você. E você perceberá que precisou passar por tudo isso para ter aquilo, entendeu? Afinal, tem coisas que a gente quer, insiste, luta muito para conquistar. Mas no final das contas, não era para ser. E daí Deus, nosso Pai, nos dá um livramento. E na hora a gente não entende. A gente sofre. Mas imagina só, você ali, perdendo tempo com essa pessoa, nada a ver com você. E daí você poderia perder a oportunidade de conhecer a pessoa certa. Consegue entender o que estou dizendo? Eu te digo para você se acalmar e seguir em frente. Tem algo muito bom sido preparado para você. E vai vir quando for a hora certa. Peixes, setor de trabalho, para abril de 2022. A maioria dos piscianos estão no caminho certo em termos profissionais. E estão lutando para que seus sonhos se tornem realidade. Continuem trabalhando em seus objetivos e aspirações. E assim suas metas serão alcançadas. Esse mês é muito favorável para o setor de trabalho e emprego, meus queridos piscianos. Setor de família para peixes, em abril de 2022. Sua família está cheia de felicidade este mês. Todos os membros de sua família estão conseguindo grandes coisas das quais você deve se orgulhar. A grande maioria dos filhos de piscianos estão com destaque e boas notas na escola. Algumas crianças e adolescentes um pouco rebeldes, mas nada tão preocupante. Basta os pais se impor um pouquinho mais em alguns casos, dar um pouco mais de atenção. Alguns precisarão dar um suporte para seu parceiro ou parceira que está passando por alguma mudança no trabalho. Mas em um contexto geral, será um ótimo e harmonioso mês em termos familiares. Previsões para a saúde, para peixes, em abril de 2022. Um mês durante o qual as estrelas estão abençoando grandemente a sua saúde. E você realmente tem muito pouco com o que se preocupar. Tenha as horas de descanso necessárias e pratique alguma atividade física para gastar um pouco da energia e dissipar as tensões do dia a dia. Mesmo quem estiver tratando alguma doença crônica e mais séria, sentirão grande alívio, grande melhora no decorrer desse mês devido a uma configuração estelar favorável. Então, em termos de saúde, tudo ok. Um bom momento.